Parabéns ao meu Guarani que ganhou o jogo contra o Vitória, importante, né? Eu tô de Guarani, ó, aqui em casa, vou assistir televisão daqui a pouquinho. Tá aqui minha Nossa Senhora, Fátima também, Nossa Senhora de Fátima. Tá aqui, ó, o Leão lá no fundo. Parabéns ao Guarani, que por sinal tem que brigar muito, muito. Pra voltar à primeira divisão, tá bom? Parabéns ao Guarani.